A aula de hoje será sobre gráficos e seu uso. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio. Queremos aqui levar de forma gratuita aulas de qualidade para a comunidade em geral e para os candidatos ao Enem em particular. Nosso trabalho é suportado pela audiência de pessoas como você. Se gostar da aula e desejar, adicione seu nome ao canal e deixe um like. Obrigado e boa aula! Gráficos são formas de organizar dados numéricos e desta forma fazer análise das informações de forma eficiente e clara. Dados numéricos costumam ser colocados em tabelas em que muitas vezes a visualização e análise são difíceis. Desta forma, os gráficos conseguem racionalizar as informações para permitir uma compreensão melhor e conclusões mais objetivas e concretas. Suas aplicações estão em praticamente todos os ramos do conhecimento humano. Engenharia, física, química, geografia, economia, matemática, etc. Podemos afirmar que os dados numéricos, na primeira vista, estéreis e sem significado, ao serem dispostos em um gráfico, mostram todo o potencial da informação que carregam. O primeiro sistema gráfico foi desenvolvido no século XVII pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Em sua homenagem, esse sistema recebeu o nome cartesiano. O plano cartesiano bidimensional é constituído por um sistema de coordenadas formados por duas retas perpendiculares entre si, denominadas de eixos cartesianos. A localização dos pontos nesse sistema são determinados por um par de números chamados coordenadas. O eixo horizontal é chamado abscissa e o eixo vertical é a ordenada. O encontro das retas é a origem e o plano fica dividido em quatro quadrantes que são numerados no sentido anti-horário. As informações que forem colocadas em um gráfico devem ser simples, ordenadas, de forma lógica e de fácil compreensão. Não se deve ter mais que os elementos necessários para a compreensão do sistema que se tenta explicar. Dados em excesso devem ser evitados. As informações, particularmente os dados numéricos, precisam estar de forma clara e objetiva, evitando que, no final, se acabe tendo mais confusão que conclusões. Dados não numéricos devem ser postos para mostrar de forma clara as informações, de modo a se evitar interpretações erratas. Assim como é importante citar as fontes de onde os dados são retirados. A representação e comunicação de dados por gráficos são extremamente importantes. A comparação qualitativa e quantitativa, muitas vezes envolvendo tempo e espaço, se torna muito mais prática com o uso de gráficos. Os gráficos nos dão uma compreensão fácil dos fenômenos. Para tal, dispomos de outros formatos, além do gráfico cartesiano. Gráficos cartesianos em duas dimensões são também chamados de diagramas. Os principais tipos, além do gráfico cartesiano, são gráfico de linha, de coluna e de setor. Também temos gráfico de bolhas, de barras, de barras empilhadas, trimaps, nuvens de palavras, de rosca, de área, de dispersão, etc. Pictogramas também. O gráfico de linha é o cartesiano, com os pontos sendo plotados no plano através dos dois eixos, um vertical e outro horizontal, com uma ou mais linhas que mostram a evolução do fenômeno estudado. Colocando os dados de mais de uma tabela, mas que todas tenham dados da abscissa em comum, é possível fazer várias linhas no mesmo gráfico. Torna-se possível verificar tenências pelo formato das curvas, se ascendentes ou descendentes, bem como analisar estes dados. Devido a sua praticidade, os gráficos são muito usados em análises matemáticas, tais como cálculo diferencial e também no cálculo integral. Usos práticos incluem análises financeiras e de engenharia. Gráficos de colunas Gráficos de colunas são muito úteis quando se quer comparar de modo prático dados de frequência. O gráfico em si é construído por duas linhas ou eixos, como no gráfico cartesiano. As colunas são colocadas em cima do eixo horizontal, e a altura das colunas representa a intensidade segundo escala no eixo vertical. Se usa a mesma largura em cada coluna, com distância constante entre elas. Dados como consumo de energia elétrica, tráfico de internet, etc. Enfim, dados onde se quer acompanhar uma grandeza ao longo do tempo, têm nesse tipo de gráfico a sua melhor representação. Quando se quer fazer a visualização de apenas um grupo de dados, os gráficos de setor ou de pizzas, como são mais comumente chamados, são muito utilizados. São basicamente círculos divididos em setores proporcionais aos valores dos dados a serem representados. Quanto maior o valor, maior a área do setor circular. Importante ressaltar que o somatório de todos os dados deve representar 100% do total. Na medida que o computador entrou na vida das pessoas, o uso do mesmo se tornou um grande facilitador nas tarefas, que antes eram mais trabalhosas. Não poderia deixar de ser no caso da construção de gráficos. Programas como o Excel, mas não apenas, são utilizados hoje de forma corriqueira para a elaboração e também na análise de gráficos. Basicamente, os dados são colocados em colunas em uma planilha eletrônica e o computador se encarrega de montar o gráfico. Assim, muito tempo é salvo no trabalho de confecção e os dados podem ser rapidamente analisados. Além do estudo das tendências de dados experimentais, os gráficos podem ser usados para determinar quais funções matemáticas representariam melhor estes dados. Uma função linear, quadrática, exponencial. Outra aplicação comum seria o caminho inverso de se ter uma função e fazer o desenho da curva da mesma em um gráfico cartesiano. Desta forma, demonstrando os principais pontos propriedades e inflexões da função matemática. Tanto na primeira situação como na segunda, o uso de programas computacionais como o Excel são uma ferramenta poderosa. Além de poupar tempo, mostram de forma prática e rápida conceitos antes de difícil visualização. Além de gráficos em uma superfície plana, existe também a possibilidade de se fazer representações gráficas em três dimensões, ampliando bastante as possibilidades do uso desta importante ferramenta analítica. Gráficos de colunas, barras, linhas, etc. podem ser organizados e construídos em três dimensões. Funções que antes usariam uma variável podem assim ter duas variáveis. O uso da computação gráfica ajuda bastante na configuração de gráficos tridimensionais, exatamente com programas como o Excel. Na verdade, com o uso adequado da ferramenta computacional, podemos trabalhar com quantas variáveis e dimensões quisermos. Estudamos nesta aula os gráficos, confecção, tipos, usos, utilidades e importância. A importância deste estudo vai muito além da matemática e encontra aplicações em praticamente todos os campos do conhecimento humano, das ciências exatas até as ciências humanas. Esperamos que vocês tenham gostado da videoaula e aguardamos vocês nas próximas aulas do nosso canal. Eu sou o professor Sérgio e este é o canal Solução Educar Prime. Até a próxima aula! E 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 até a próxima aula!